Bom dia, meu nome é Hernando, presidente da CIR, Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis. Hoje a CIR protocolou um ofício na Prefeitura solicitando ao nosso Executivo Municipal a abertura do nosso comércio. O ofício contém 27 itens de vários segmentos, onde nós colocamos a necessidade desse comércio que trabalha com esses itens estarem abertos. Eu tenho recebido relatos e pedidos desesperados de pessoas humildes, pequenos comerciantes, pequenos empreendedores, muitos chorando até, com revolta, angustiados por causa da quebra do seu negócio, do desemprego, do sitiante que não pode vender o seu produto e, consequentemente, não pode tratar dos seus animais por conta de que as feiras não estão funcionando. O nosso pequeno produtor, que abastece nossa cidade, ele produz, vende numa semana para comprar seus insumos na semana seguinte. Ele não vai poder fazer isso. Sua galinha, seu porco, suas poucas vacas, precisa de medicamento, precisa de ração. É necessário que o executivo e o comitê de crise tenham sensibilidade e bom senso. Entendemos a gravidade, entendemos que é necessário ter precauções e parabenizamos o setor público, através da Secretaria de Saúde, todas as ações que têm sido feitas para minimizar o problema. Temos conseguido conter ou retardar a disseminação do vírus. É necessário que tenha mais ações no grupo de risco. Agora, o que não podemos é provocar um desespero coletivo, levando a economia da nossa cidade e do nosso país a bacarrota. É preciso que tenhamos cautela, sim. Porém, não podemos também criar um problema futuro social. É necessário que tenhamos cuidados com a saúde. Porém, é necessário que tenhamos cuidado com a saúde econômica. Espero que nosso prefeito tenha acessibilidade e analisar nossos pedidos, e analisar o clamor do povo, dos trabalhadores que estão ficando sem emprego, das pequenas empresas. Isso pode levar a um desespero coletivo. Muito obrigado.